Um mineiro de Ipatinga morreu afogado na praia do bairro... Como é que é o nome que pronuncia o nome desse bairro lá em Prado? É Bazeve ou Bazevi? É uma cidade de Prado, né? Prado querida, né? Muito valadarense, vai pra lá. Meu irmão, não sai de Prado. Olha que notícia triste. As informações que chegaram é que a família mineira estava de férias quando o homem viu que os dois filhos e a companheira começaram a se afogar. Gente, ele conseguiu salvar a família, mas acabou, infelizmente, morrendo afogado. Um herói, né? Um herói, né? Porque sacrificou a própria vida pra salvar a vida dos familiares, né? Da esposa e dos filhos. Pô, gente, que tristeza. O pessoal tentando reanimá-lo ali, mas não foi possível, né? Ah, que tristeza, viu? Gisele, eu vou sempre lá, Guaratiba, lá em Prado. Uma praia muito bem familiar, muito tranquila, lugar sem bagunça. Que tristeza pra essa família, hein, Gisele? Nossa, Nico, muita tristeza, né? A gente imagina aí que tenha sido umas férias, né? Que a família tirou aí com os filhos e terminou nessa tragédia. De acordo com o que foi informado ali pela imprensa local, a vítima teria conseguido salvar a esposa e os dois filhos que estavam se afogando. Conseguiu retirá-los dali da água, mas ele acabou ficando preso em uma rede de pesca e acabou se afogando. A vítima é o Renato Gomes dos Santos, de 46 anos, morador de Coronel Fabriciano do bairro Santa Terezinha. De acordo com o que foi apurado, né? Como eu já disse, ele teria visto aí os filhos e a esposa começarem a se afogar. Conseguiu socorrer os três, mas ele não se salvou. A gente vê aí as imagens das pessoas tentando reanimar o Renato, mas infelizmente ele morreu. Ele chegou inclusive a ser atendido pelo SAMU, encaminhado para a UPA ali do local, da cidade, mas infelizmente, Nico, não conseguiu sobreviver a essa tragédia aí dessa família. É lamentável a gente contar essa história, né? Porque um local tão bonito ali da região e acontece uma situação dessa. Eu imagino, Nico, que até as pessoas que estão em volta, o dia dessas pessoas que viram essa situação aí, as coisas perdem o sentido, perdem a graça, porque realmente a gente vai para a praia, a gente não espera nunca passar por uma situação dessa aí, né? É lamentável. Você foi perfeita na sua observação, não só o dia das pessoas, né, Gisele? Mas a própria sequência das férias, é provável que tenha família que tenha resolvido até vir embora, né? Para a cidade de origem, porque o clima fica ruim, né? O evento morte, ele é danoso sobre todos os aspectos, ainda mais assim com esse drama. O esforço dos pescadores, dos banhistas, dos socorristas que a gente vê na imagem, tentando aquela reanimação, aqueles socorros, são pessoas bem treinadas. Conseguiram reanimá-lo, conseguiram a ajuda aí do SAMU, que fica sempre uma ambulância próxima ali às praias, pelo menos onde eu frequento, que é lá em Guaratiba, sempre vou, né? Meu irmão tem propriedade lá. É, tô vendo lá, guarda-vida, lembrou aqui o nosso DS, né? Pessoal dando aquela força. Reanimaram, levaram para a UPA, mas infelizmente, né? O afogamento, ele é cruel, né? Compromete a respiração, pulmão, enche o pulmão d'água, aí vem parada cardíaca, parada respiratória. Meu Deus, que tristeza, que grande tristeza, sem contar, né, Gisele, que aquelas fotos tiradas 10 minutos antes, que seriam para fazer postagem na rede social, para celebrar a alegria das férias, se tornarão agora fotos históricas, né? A última foto tirada com meu pai, com meu marido e por aí vai. Que tristeza, nossos sentimentos aos familiares aí, viu? A gente fica até embargado aqui. Como dói, viu? Obrigado, viu, Gisele? A gente sente. Eu tenho amigos que estão viajando no fim de semana, né? Mandaram foto em Guarapari, outros estão em Prado. Nossa, Deus. A gente fica... Isso comove a gente demais.